Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro com 337 E seguinte, hoje eu reuni dois amigos mais alguns inscritos e joguei um competitivo no CS GO Porém, todos podendo comprar apenas Desert Eagle, além de granadas e colete E não jogamos assim no Fair Play não, o servidor estava programado para isso Ou seja, tentou comprar qualquer outra arma que não seja a Deagle Só Deagle e só Deagle O vídeo está bem legal, peço o like de vocês Com muito, muito like, eu trago mais vídeos desse tipo Competitivo, com geral, jogando só de revólver, beretas, scout, enfim Comentem aí o que vocês querem O ano está acabando e você tem poucos dias para pegar no meu sorteio de M9 Lore Que eu estou fazendo exclusivamente para usuários do cupom DOG no CSGO.net Para quem não conhece, o CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins Com o meu cupom DOG, além de poder participar do sorteio Você ganha 35% de bônus em cima do seu depósito Ou seja, depositando 100 reais, por exemplo Ou seja, para o cartão de crédito, boleto ou skins Você ganha 135, vale muito a pena CSGO.net, cupom DOG Formulário para o sorteio da M9 Lore na descrição Fala guys, eu tento comprar 350, mano, qualquer coisa que eu tente comprar, a não ser que seja granadas, colete e desert eagle, o servidor não vai permitir Então, mano, compizinho só de jiggle Ó, eu estou B-Sola, hein É isso, eu vou B com o Felipe, então Fica o meio aí, eu estou B com o Felipe Ah, eu vou meio, eu vou meio aqui Vou abrir o meio aqui Opa Morreu já O cara não põe... Mano, tudo meio, tudo meio Opa Tem mais um Mano, esse compo vai ser bom para treinar Tô cheatado, dog Tô cheatado não, Kidão Carroça, peguei um carroça É o último carroça, né, não É o último carroça É, exato, então Vai rolar a faca, vai rolar a faca Pega, polegas Vai, faquinha, Felipe Não vou deixar não, foi mal Então, ó, o Kidão está meio, eu estou A, Felipe está B O colega está comigo, disseram Boa, boa, velho É isso, rapaziada Compissério Mano Normal Uma coisa que eu percebi é que sempre vai sobrar dinheiro Pelo menos para ir fios e granada, velho Nossa, eu tomei um agressão, mano Vamos guardar as pontas aí que é melhor, tá ligado Eu vou dominar palácio aqui Acho que ninguém vai imaginar, mano Beleza, pode deixar subiar, pode deixar subiar que eu estou marotado aqui Desculpa Tranquilo, papai, que fofo, mano Prum, prum Ai Pode estar nil, Mariano, cuidado, tá? Tá o outro, hein? Direito, direito Não, não Tá nada Ó a cabecinha, mano Vou morrer Vou caramba, papai Rapaziada Lembrando Esse é só o primeiro vídeo dessa série de competitivo com apenas uma arma Vou trazer competitivo com geral só de scout, geral só de revólver Mano, a arma que vocês quiserem vai acontecer, tá ligado? O importante é vocês deixarem o like Ih, é nóis Deixa eu esperar que eu me caverna aqui Banguear Nossa, tem caverna, tem caverna Passou tetris Pegou um Tem mais caverna aí não Opa Ah, velho, quando eu puxar o molotov Passou tetris Calma Tô aqui, tem outro caverna Tem duas cavernas, duas cavernas pelo menos Vou bangar uma pro alto E tem um rato, eu vou pegar um rato, Ria, peraí Eu tenho que pegar ele Acho que eu peguei rato, tô cego, peguei Nice Eu vou pra cima do outro, eu vou Ai, come lá, colegas, come lá, mano Ai Rapaziada, se esse vídeo bater 20 mil likes Eu vou trazer, mano, mais um comp desse Porém com o Luquinha no meu time Lucas1 Imagina, competitivo só de que a outra Com o que a outra original Bomba exportou? Bomba exportou? Mano, eu vou ficar Não exportou, não exportou Exportou Exportou? É rush B esse pá, mano Calma aí, polegas Tá, eu tô meio vendido aqui Todas as granadas, velho Tá, é fora esse tapete, Fihão Tá Eles só tão de deagle Me corpou Ah, vá, Felipe Peguei Peguei Meu amigo Minha vida tá com defeito Ai, caraca, passou pra direita, mano Se ferrou Eu não vi que eu matei, velho Eu não vi que eu matei, mano Não sei o que aconteceu, que eu não vi Nunca nem vi É, olha isso O que? Bruh Caraca Caracas Moleques Só beta, tá ligado? Dá um beta que eu acho, Riot Beleza, eu vou passar pro Nuba Porque eu acho que vão subir liga, mano Boa Agora que eu vou ficar com você Relaxa, tá safezão, mano Houve uma bang por aqui, hein Liga, tem dois liga Pode deixar, pode deixar Pode deixar Tá, eu vou tentar pegar ele pro cabecinha Nossa, eu tive que vazar, eu tô muito meado Relaxa, tá safe Nice Cabecinha, cabecinha ainda Ele só me viu Beta e agora eu vou me esconder total, velho Vou pegar na foca aqui, tá ligado? Cabecinha ainda? Não Não sei Acho que não Só se tiver muito recuado Quer que eu molotov ir lá? Não, não, tá a cabecinha Não, tá a cabecinha aqui Tá Tem um cara que parece que é janela, velho Tem, tem, tem Passa no B, passa no B, passa no B Peguei um Vou bangar pra vocês abrirem aí, fechou? Caiu Ficou É isso, acabou Faz o seguinte, ó Vou passar a calma, mano Na cada, ruxa rato lá, tá ligado? Kirito, fica meio Felipe B, eu e polex A Mesma coisa, polex Eu vou dar aquela marotada Tá, beleza, velho Pode deixar que eu venho pra você Opa Já houve bang Já houve casos de bang, tá? Ó, passou um Tô só meitando Ai Caraca, mano Eita pela, tá aqui Ele tá aqui Como eu CT, hein Como eu CT, rapaziada Como eu CT Tem um aqui que vai plantar Jungle também tem Ui, olha o plant Palácio Tem tudo Como eu CT, mais um Tem CT aqui, ô Nakada Confia Vou deixar ele morrer, mano Que maldade, cara Que por mês é esse? É um ninja É easy, mano É easy Esquece Nossa, muita banguear, velho Vou bangar outra aqui pra atrasar, mano Nossa, eu cego Tô muito cego Mano, me ferrei Banguei outra Vou abrir Tem sandu Sanduíche Sanduíche, palácio e cab... Nossa, ferrou O que que é isso? Moleque, tô usando a sua mira, mano Boa Não use ela não, mano Que eu tô pinando tudo Não, não A mira daquele seu vídeo Ela é muito boa Pra vocês verem Moleque, você consegue Smocar a caverna, mano? Rápido E bangar uma pra você lá Na real eu não vou bangar Vou deixar os caras passar Confia Eles, mano, vão fazer a mesma coisa Do último round, tá ligado? Nossa, eu consigo Confia que eles vão rushar Ó, tem caverna Beleza Vou deixar eles passarem, mano Tá, vai se ferrar, maluco Tô morto Bangar pra cima Tô morto, tô morto Quer uma bang pra cima? Quero, quero, quero Banguei louca Aí Faz isso Sensacional essa, confia Tem tetris, tem tetris, Felipe Dei uma recuada Eu vou lá, vou comer ele então Liga entrando Peguei um Boa Comeu o jungle Nossa, cavalo joga, mano Ah, ali é isso Ligou, ligou O cavalo ligou Muita pressão Ah Ai Bora Ó, tô marotado Tô marotado, Nilba Só que agora eu vou matar, mano Fechou Nossa, passou o tetris já Palácio Eu tô morto Eu vou me desmocar E tentar ficar vivo aqui, velho Eu vou desmocar o palácio pro sexta Ok, banguei o que tiver aí, todo mundo Ah, o cara me matou no esmogo Quer flash aí? Hum, não, não, não Faz, faz, faz Pera, tô chegando agora Ah, what the fuck? Começou Ah, cavalo, mano Cavalo Vou pegar meio aqui, fechou? Beleza, vou avançar o palácio Não, não Vou ficar aqui, Felipinho Que eu acho que eu vou dar uma marotada Na real Ó, cuidado com o meio aí, rapaziada Tem caverna Tem caverna muito Ó, palácio próximo Que isso, velho O cara tá me dando um prefire maluco, velho Palácio caiu Palácio caiu Peguei palácio Boa, polex Tetris, tetris dois Mais um palácio, mais um palácio Areia e tetris Vou morrer Calma, vou bangar mais lá nas costas Baga, baga lá, baga lá Acabou, mano É isso, time Mano, qual será que é a melhor forma de jogar? Tipo, só de Digo no TR Parando a mira, rushando Não sei, velho Ah, mano Cravando Cravadinho O problema é que eles vão estar cravados também, né? Isso que é o foda, velho Mas eles que vão preser A gente não tá tão cravado, é Toma flash, aqui é flash Vai tá certo Manda Joga muito Joga muito polenta Boa, boa, Kirito Vamos aparecer meio Mais um aqui, que isso? Sai, monstro Meio, 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 embaixo da janela Susto, velho Voltou pro rato Rato, 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 rato Ele tá mais 90 Eu confio, eu confio, Ryan Joga junto Acabou, pai Peguei Nossa, tem A mão do teu lado Uh, já era, pai Tem default Default, default Default Peguei Embaixo da cabecinha Tá aqui Vai tomar varado, Nilba É isso, tio Cadê, 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 cadê Cadê Tem muito, tem muitos lá Oh, quebra Oh, senhora do céu Deu até dó desse mano Ainda Caiu e me matei Aí, passou, passou 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 É da mãe, mano Função de merda Tá aqui, tá aqui Tá aqui, eu acho Não sei, escutei algum lugar, mano Janela Janela Era janela Vai, Felipe É isso, acabou Foda-se Tá, mas não quatro Tô juntando com as suas São só três Saco, véi Mano Tô meio mago Tô cego, tô cego 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 Ué Tô cego 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 Isso só porque eu tava testando ele Aí, rapaziada Rush B, mano Sem parar por nada L Aí, eu trabei L Mercado, tem mercado Eu vou pegar os costinhos aqui, mano Meu Deus, o cara de Moku L Tem L ainda, tem L ainda Peguei L Eu falei que ia começar a jogar Eu falei Eu falei, eu avisei Eu avisei Pode ser pro lado fora, Tim Morri, eu vou morrer muito Calma aí, eu vou pegar mercado Não, 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 Felipe Eu falei, eu avisei Eu avisei que ia começar a jogar Onde, onde? Valeu pelas caos Valeu pelas caos Eu avisei Eu avisei Eu avisei Eu acho que o meu inscrito do Twitter tá certo Brincadeiras à parte Cuxar Vai, polex Fora, vai Que você é bom mesmo Eu vou pegar duas perfeitas aqui pra você, mano Uma Esmota esse bagulho Se for macho Vai Já era Boa Tem cabecinha Ah, tem cab... É, a areia escondida Ai Tentei marotar Cavalo joga, cavalo joga Tem cavalo bombe Tem cavalo bombe ainda O cara O cara coloca até a altura No sobre da Steam E compra elogio Ok, ok no Felipe Ok Valeu Ganhou, ganhou Aí Eu falei, mano Eu confio Se ele falou que é uma bala É uma bala Vai Felipe É uma galinha perfeita Confia Pode ir direto aí Joguei nas suas costas Vai Smokei lá Boa Tinha janela Colocou meio L É Joga muito Acabou, mano Acabou o jogo É isso Valeu É isso aí, rapaziada Competitivo Todo mundo só de Deagle Achei da hora Mais um Mano Mais um só no próximo episódio Comentem aí A arma que vocês querem No próximo comp Competitivo só de Scout Só de Revolver Só de Beretas Mano, vocês que mandam Valeu aí, Felipe Valeu aí, Polex Valeu, irmão E é nóis, rapaz Aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Dois vídeos ou mais Se você curtiu um conteúdo De qualidade Relacionado a CSGO O meu canal O canal do Polex O canal do Felipeira São os canais perfeitos Pra você, irmão E é isso Tamo junto Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Fá E é isso Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma